Os dois rapazes de 20, 22 e um menor de 17 anos foram detidos por investigadores da Polícia Civil em um cerco à casa onde eles estavam. Dois dias após o assassinato do homem de 25 anos, alvejado com vários tiros, a vítima chegava em casa no início da noite da última segunda-feira, quando o atirador disparou várias vezes e fugiu. Os dois rapazes e o menor de idade foram detidos em uma residência no bairro Palmeiras, aqui em Nova Mutum, após a Polícia Judiciária Civil do município realizar investigação para tentar desvendar o autor que fez os disparos contra o William David, 25 anos, que morreu em uma residência no bairro Colina na última segunda-feira. Os policiais já tinham informações através de testemunhas que presenciaram a chegada de alguém no local do crime. Foi aí que eles realizaram diligências nesta residência no bairro Palmeiras. Quando chegaram lá, os homens que estavam dentro da casa presenciaram ou perceberam a chegada dos policiais. Tentaram fugir, mas foram contidos. Com eles, um revólver calibre .38, algumas porções entorpecentes, além de uma grande porção possivelmente de pasta base de cocaína. Todo material entorpecente apreendido na ação comandada pela Delegacia Municipal está avaliado em mais de R$ 50 mil. O laudo da perícia deve apontar se o tijolo com as letras TV é de fato ou não pasta base de cocaína, se o pó branco seria cocaína pura ou apenas ácido bórico, produto químico usado para aumentar o volume da cocaína e fazer a mistura render mais. O revólver calibre .38 com as munições intactas será periciado. Só assim será possível saber se a arma foi usada na cena do crime. Agora, a Polícia Civil tenta apontar se a morte de William está ligada a um possível acerto de contas. Os investigadores estavam em busca de informações para identificar testemunhas e bem como possíveis envolvidos neste crime de homicídio que está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Novo Motum, a Delegacia Municipal. E eles se depararam com uma situação na qual um dos possíveis envolvidos dispensou uma arma de fogo no telhado da residência na qual ele se encontrava. Então, os policiais efetuaram a abordagem no local e constataram que além dessa arma de fogo que foi dispensada, havia grandes porções de entorpecentes, passabalho de cocaína e cocaína, aparentemente, nessa residência. No local, além do suspeito de homicídio, havia também mais dois indivíduos, sendo um maior e um menor. Então, foi feita a prisão em flagrante desses dois maiores e a apreensão desse menor para as providências de praxe pertinentes aos delitos de tráfico e posse de arma de fogo. E, paralelamente, corre já essa investigação na Delegacia Municipal a respeito do homicídio e eventuais indícios que surgirem no curso a partir dessa prisão, na investigação do tráfico, que agora dá continuidade, serão utilizados também nesse inquérito que já está em curso para esclarecer a autoria.